Depois, quando nós vamos um pouco mais para trás, nós temos agora a artéria coronária. É a sensação que agora já tomaram o meu território. Agora já pegaram o que é meu, já invadiram as minhas possas. E agora eu vou precisar ter uma capacidade de enfrentamento para readquirir esse território. Por isso que eu vou produzir mais suco gássico nesse momento para tentar assumir aquele território como meu. Ou eu vou precisar produzir mais suco bilhar no fígado para estabelecer de novo uma energia para readquirir o território. Ou a vesícula que tem aquele concentrado, então mais potente ainda, aquele concentrado bilhar para que eu possa ter uma potência. Por isso que nós falamos que essa raiva às vezes é necessária para te gerar uma potência de ir à frente.